Entre os dias 22 e 26 de maio acontece a Semana Aira, um evento que convida para a faculdade grandes nomes de mercado. Entre eles, empresas como Ambev, Globosat e, por que não, Brownie do Luiz. A Semana Aira é um evento organizado todo ano, que dura uma semana inteira, por isso o nome é Semana Aira, mas a gente busca chamar alunos de economia, alunos de administração, essências contábeis e até mesmo de propaganda, de comunicação social, para que eles possam conhecer as empresas e a gente possa incentivar o empreendedorismo, que esse é o principal objetivo da Semana Aira. Porque a gente, como empresa júnior, formado só por universitários, a gente quer sempre incentivar e mostrar o mercado para as pessoas, porque entram aqui na universidade e não conhecem nada. Então a gente quer promover esse espírito empreendedor e quer que as pessoas conheçam. Estamos aqui com o Dom Tom, palestrante da Globosat. Então, Dom Tom, conta para a gente um pouquinho como vai ser a palestra e para você quais são os benefícios dessa semana para os alunos da Praia Vermelha. Então, a minha palestra hoje aqui basicamente é apresentar o setor que eu trabalho na Globosat, que é o setor de comunicação e branding, que é o departamento criativo da empresa. E eu acho bacana que a gente vai poder dividir os nossos processos com vocês e vocês vão poder aprender isso com a gente e a gente pode aprender um pouco com vocês também. E é legal porque vocês conhecem mais a marca Globosat e quem sabe a gente vira colega de trabalho no futuro aí. As palestras ocorrem em torno de um tema que a gente escolhe quando a gente está organizando evento, que esse ano a gente escolheu como saia do comum. Então a gente busca empresas que se encaixem dentro desse tema. E como a gente tem muitos estudantes de administração, economia, ciências contábeis e comunicação, a gente quer que eles se identifiquem também com as empresas. Então a gente busca fazer o que elas falem sobre a área que as pessoas estão estudando e sobre o que elas poderiam vir a fazer dentro das empresas, para que elas se motivem e queiram sair do comum. Estamos com o Luiz Neve, diretor de gestão de pessoas da área consultoria. Então, Luiz, como é o ingresso na área consultoria? Então, o nosso processo seletivo ele abre semestralmente, então geralmente ele abre no final do período. Agora ele está aberto, a gente tem essa semana para inscrição. A inscrição é feita pela plataforma da Abizu, então basta vocês entrarem no nosso Facebook, a área consultoria, lá a gente tem um evento com o link das inscrições. Se interessou, o evento vai acontecer durante toda essa semana com diversos palestras. Eu sou Larissa Caetano, para o TJ da UFRJ. Obrigado.